Pararara, estamos de volta com o show de esporte, show de esporte continua, o melhor futebol do mundo é aqui, no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos, e diretora de jornalismo da Rede Globo, Isabela Faria. Pararara, tararara, 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 é fantástico, pá, isso aí gente, é o show de artista do show de esporte de volta, a vinheta do fantástico anunciando a continuidade do show de esporte, Felipe sai jogando. Eu vou falar sério, faltando 21 dias para o meu aniversário, hoje é dia 24 de setembro, faltam 21 dias para mais um aniversário. Eu tenho que dizer uma coisa, o que eu gostaria de ganhar no meu aniversário, acho que se eu não conseguir comprar, é um guarda-chuva que funcione, para não perder tempo. E o Walter Minhoca faz o gol, o Walter Minhoca faz o gol, Walter Minhoca não tem graça, não tem graça. O Walter Minhoca vezes o gol. A gente quer gritar gol com emoção, mas não tem graça, não tem graça nenhuma. Olha a jogada, Brantesco ali. Lá vai o Hugo de Leão, o Hugo de Leão faz o gol! É gol dele, do capitão Hugo de Leão! Hugo de Leão sendo aplaudido pela torcida, aplausos para o Hugo de Leão, vamos aplaudir aí galera! Aplausos para o Hugo de Leão! Vamos lá gente, como eu estava dizendo, o que eu gostaria de ganhar no meu aniversário é um guarda-chuva. Acho que tá, se alguém estiver vendo o vídeo e quiser dar um guarda-chuva de presente, eu agradeço. Um guarda-chuva faz um bem enorme para a saúde do brasileiro, quando o perigo acontece. Tem que estar sempre de guarda-chuva para poder se defender dos temporais, do imprevisto. Se defender do imprevisto. O goleiro Felipe vai sair jogando. Volta a minhoca. Volta a minhoca, devolveu para o Mondragão. Lá vai o Mondragão. Lá vai o capitão Hugo de Leão, eterno capitão que deixou a marca dele. No primeiro gol do time do Verdugo, o time do Amarela tá massacrando 3x1. Ai meu Deus do céu. Francescoli perdeu a bola para o Rafael Coelho. Olha a jogada ali, Maduarte. Ragi, no pé. Olha o que vai acontecer. Adilson Batista, Francescoli. É que a gente tem que ser sincero, né? A gente não tá feliz. Mas na passada eu não pude vir por... Tive uns problemas aí. Estafa. Tive uma estafa. Sabe o que é ter estafa, né? Estafa não é uma coisa muito boa. Tô me recuperando da estafa. E o Lima Duarte vai sair jogando. Vai Lima Duarte. Paulo Rossi. Perdeu para o Horácio Peralta, mas aí o Ragi faz a cobrança do lateral. Jogou no Horácio Peralta. O Horácio Peralta se enrolou todo. Perdeu para o Paulo Rossi, que jogou para fora. Oi, Lavião. Oi. Vamos lá. Walter Minhoca está jogando. Horácio Peralta. Jogou no Walter. Walter Minhoca. Lima Duarte ficou para trás. Ih, Horácio Peralta cruzou. Sobrou para o Ragi. Perdeu para o Hugo de Leão. Adilson. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vitória do Amarilha 3x1. gols do Nunes, do Walter Minhoca e do Rafael Coelho. Hugo de Leão deixou o gol de honra do Verdugo por enquanto. Hugo de Leão de novo. Ganhou do Hever. Lá vai o capitão. Partiu para cima do Hever. Mas o Hever não desistiu. Hugo de Leão lançava o Francesco ali. Aí errou. Aí não foi bem. Rafael Coelho. Walter Minhoca. Horácio Peralta. Ragi. Walter Minhoca. Experiência. Do Walter Minhoca. Aí o Mondragão segurou. O Mondragão conseguiu jogar para a córnea. De um susto. Que nem diria Cid Moreira. Isto é um espanto. Vamos lá. Escanteio. Ragi vai fazer cobrança. Lateral para o Verdugo. O show tem que continuar. Acabou que tem. As notícias do Jornal da Globo. E avisando gente. Que em breve. Vem aí o Fantástico. O filme. Com Mário Vasconcelos. E Isabela Varias do Comando. Uma homenagem aos 40 anos do Fantástico. E aí só volta arranjar o editor. Para poder. Cuidado aí. Bola do Francesco. E aí Capitavilla. Francesco. Esse vento é o insuportável. Esse vento é insuportável. Vamos lá. Ragi sai jogando. Esse vento aqui com o guarda-chuva aqui. Pedindo para o guarda-chuva não virar. É insuportável. Ragi sai jogando. Aí ó. Está vendo? É insuportável. Capitavilla vai sair jogando. É insuportável. Dá vontade de fechar o guarda-chuva. Ó. Insuportável. Fecha. 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 Foda-se. Pô. Ficava. Porcaria dessa. Insuportável. Olha aí. Francesco ali tentando. Hugo Deleon mandou para fora. Mandou para fora o Hugo Deleon. Ainda bateu na trave. Nem bateu. Foi direto para fora mesmo. Foi direto para fora. Tirou tinta. Foi direto para fora. Temporão negou. Quem está jogando é Filipe. Horácio Peralta. Lá vai Rafael Coelho. Mandou longe o tiro de meta. Fogo né. Agora parece que o negócio. Lá vai o Lima Duarte. Sai jogando o Salvador da Padra. Parece que as coisas deram uma normalizada. Porque porra. Fazer a narração desse jeito. Tem que ser corajoso. Dia 1º de outubro. O show do esporte. Vai ter Corinthians e Grêmio. Depois eu vou. Vamos. Vou pedir uma licença né. Entre o dia 8 de outubro. E novembro né. Para poder cuidar da faculdade. Cuidar do evento do meu aniversário. Tem que jogar limpo né. Jogar limpo em tudo. Aí o Lima Duarte sai jogando. Lima Duarte sai jogando. Semana que vem eu estou aqui para o Corinthians e Grêmio. E o bicho vai pegar. Vai ter um jogão. O Corinthians vai vir com o time melhor. O time melhor do que aquele. Vai estar tentando ter o retorno do Ricardinho. Ricardinho que é o símbolo do Parque São Jorge. O Horácio Peralta. O Horácio Peralta. O Horácio Peralta. Olha o Hugo de Leão. É quase. Por pouco Hugo de Leão não faz o gol. Mas a bola vai para fora. Valter Minhoca. Rafael Coelho. Nunes ou João Danado. Chuto entrou. Ou me recuso a gritar louco. Gol do Nunes. Gol do João Danado. Um dragão toma mais uma. É mole. Lima Duarte está jogando. Paulo Rossi. 4x1 para o time do Amarilha. Lima Duarte. A Dilson perdeu. Perdeu para a Ragi. Lá vai o Horácio Peralta. Felipe. Olha aí. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Batou na trave ainda. Quase o João Danado fez o gol. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o break. Depois do break. Voltamos depois do break. Com a continuidade do jogo aqui. No Show de Artistas.